Tem propostas por jogadores do Inter Nacional, é isso Lucas? Exatamente, Meneghete, por Alexandre Alemão e Gabriel Baralhas. A proposta principal é pelo Alemão, tá, Meneghete, pelo Baralhas, é o interesse do Atlético Goianiense, clube que vendeu o Gabriel Baralhas para o Internacional no mês de janeiro, ele tem contrato com o Inter até dezembro de 25. O grande ponto, o Inter quer tentar recuperar boa parte do valor que pagou, cerca de 4 milhões, 4 milhões e meio de reais por 60% do Gabriel Baralhas. O Atlético Goianiense quer ter o jogador por empréstimo porque não tem como pagar esse custo. Em relação ao Alemão, tem proposta de dois clubes da Turquia, o Koniaspor e o Analy Aspor, dois clubes da primeira divisão da Turquia que ofereceram um empréstimo ao Inter. O detalhe, o Inter quer ser recompensado por esse empréstimo, pelo menos 300 mil euros, cerca de 1 milhão e meio de reais. Esses clubes na Turquia não estão tão dispostos assim a pagar pelo empréstimo. Ô, Maldasso, o Alemão não acha uma boa o Internacional emprestar. Não sei se ele é um empréstimo até o final do ano ou até a metade do ano que vem. Não acho uma boa o empréstimo. E outra, eu não entendi muito bem o Lucas Dias, empréstimo e os caras não querem pagar pelo empréstimo. Como assim? O que eles querem? Querem pagar o salário só. Foi no Rio de Janeiro, teve um representante turco. O Inter ainda está fazendo uns negócios aí, legal. Eu quero o teu jogador, eu só pago o salário dele e não te pago nada. Não, mas é que a proposta, o Inter também é um representante de proposta. O Alemão está entrando no time do Internacional, melhorou o time no final de semana. Se querem levar o Alemão, eu até acho que o Alemão é fácil de fazer bom negócio, tá? Porque o Alemão não custou nada para o Inter. O Alemão é um bom negócio. O Alemão, 3 milhões de euros dá para vender. Mas está bem, 3 milhões de euros. Venham e comprem. Empréstimo de Gramsciano, onde é que nós estamos, cara? Valdácio, você nunca fez nenhuma proposta indecorosa no tempo que você estava podendo fazer propostas por aí? Ando fazendo até hoje. E estão aceitando. Não, não. Você está fazendo agora? Segue, JB. Ah, tá. Porque daí eu não tinha uma informação. Avança. Você quer falar sobre a sua vida nesses... Não, não, não. Você não tem nenhuma polêmica para contar. Mas assim, é uma proposta indecorosa. Os turcos têm um representante turco no Brasil que conversou com o Inter e disse, olha, eu tenho representação desses dois times que estão precisando de um centroavante e os dois aprovaram o nome do Alemão. E eles chegaram lá. O Inter disse assim, tá, mas como é que é? Por empréstimo. Para o Alemão a proposta é boa porque é em euro e os clubes lá pagam bem. E o Alemão é um cara que tem 25 anos e precisa fazer grana. O Inter disse, empréstimo, 300 mil dólares pelo empréstimo, que dá um milhão e meio de reais aproximadamente, mais... 300 mil euros, no caso, né? 100 euros é a proposta, né? Eu falei 300 mil... Não, 100 euros, é isso aí. 300 mil euros pelo empréstimo foi o que o Inter pediu. Mais o passe fixado para a compra. Ah, jogou 60% dos jogos, você é obrigado a comprar e tal. E o que eles ofereceram? Repete para mim. E aí eles disseram, não, a gente quer o empréstimo apenas pagando o salário com o passe fixado para a compra. E aí estão nessa conversa. Tá, vem cá. Ah, mas é do jogo, tu tenta, né? O Alemão é muito importante para esse time do Inter. Claro. É muito importante também. Quantos jogos o Alemão decidiu esse ano? Tem um que ele ganhou esses dias aí. Que é ponto dele. Foi aquele que ele ganhou, eu não sei. Eu acho que do Metropolitanos ele fez o gol. Metropolitanos ele fez o gol e teve o outro também. O Metropolitanos ele ganhou o jogo. Agora um jogo de virada, foi um jogo que o Inter do América Mineiro ganhou o Alemão. O Alemão tecnicamente é comum? É. O Alemão tem dificuldades? Tem. Só que o Alemão ele tem uma relação de entrega para o jogo que é fundamental para esse time de jogadores não tão fortes fisicamente. Muito bom! Como станаете rito, car benig… É uma igreja de verógica, acabou.